A gente não precisa abrir isso já a nossa mãozinha, a gente vai pegar aqui quando sua mão estiver lisa igual a minha, tá? Vai pegar o chagrinho, vai ó, fura, vira, dá pra filmar a brincadeira, ela fez aí, eu vou ter que imitar, ela ficou em choque, perdia todos os dedos fazendo isso né, cabela com a unha. Tudo isso pra gente, ela me odeia né, ela me odeia, podia ser um pouco menos. Não, mas a gente trabalha pra mais do que pra menos. Ó, bora lá, vai amargar? Não, não vai amargar, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar, e nós vamos dar a cor primeiro. Detalhe, eu nunca vou colocar hidratação antes de colorir, jamais. Eu recebo de vários alunos, pronto, Zandor, o que que você fez? Você hidratou antes de colorir, e não volte, tá? Então eu vou colorir o meu chagrinho, tá? Deixar ele bem vermelhinho, esse aqui é o vermelho rubi, que é o vermelho da coracola, tá? Não tá ainda da cor que eu quero. Vou por só mais um pouquinho, eu não preciso dar o vermelho muito escuro, porque o que que eu vou fazer? Eu vou ver com o glitz, tá? E esse glitz, ele não é assim, ah, é um brilhozinho, não. É um brilho de verdade. É um brilho de verdade. Se eu quisesse, eu poderia, inclusive, deixar ele branco, que isso ia deixar ele vermelho. Mas eu gosto de dar um fundinho, tá? Por que que eu gosto de dar um fundinho? Porque a loca aqui, acha que o bolo é dela, mesmo depois que foi pro cliente. Aí o bonito faz o que? Tira uma foto, você tem que ver que eu tenho no rosto. Aí o fundo tá branco. Então não dá pra disfarçar, tá? Se você faz um fundo branco, eu não tenho o que disfarçar. Por isso que eu deixo esse fundinho vermelho, porque se o cliente, sem querer, bater a mão, eu vou conseguir resolver. Beleza? Quando eu dou vermelho, eu dou a paíra. Eu só vou hidratar, tá, gente? Não vou usar o dióxido de tono aqui. Eu poderia usar ele pra deixar mais branquinho, mas como o bolo é da Coca-Cola, que vai destacar realmente o vermelho, eu não vou usar. Mas se eu fosse, se eu fosse fazer um bolo branco, assim como eu fiz aquele ali, ou eu usaria o dióxido de tono ou o forante branco. Tá bom? Agora, enquanto ela tá hidratando, eu vou hidratar o lixo. Tá desligado isso aqui, já deu ruim? Não, né? É bom. Ah, é bom. Ó, já deu a cor que eu quero, só que está o quê? Coroso. Eu quero um chantinho por aí? Não. Eu vou hidratar com o leite condensado, que pode ser também com água, que pode ser também com o próprio líquido, tá bem? Como vocês preferirem. Como eu trabalho já há seis anos... Vamos cá, obrigada. Como eu trabalho já há seis anos, os meus clientes todos gostam do chantinho com leite condensado, eu vou mudar. E eu acho que o leite condensado dá um macete de água no chantinho, tá? Vamos lá. Aqui, né? Aqui tá com uma serrela. Viu, Bracão? Ah, de novo, mas com uma força. Elas adoram. Ah, agora não. Agora não. Ó, hidratando. E aí, Ká, como tá a ser branca? Tá indo. Viu como é que ela tem mais força aqui? Ó, o book. Pensa no book. Bora lá. Só toma cuidado pra não virar um drink cake. Tá? É? Pra você? Vamos lá. Vamos lá. Olha o acetinado dele. A diferença do que estava. Aquele negócio coroso. Que deixa o bolo fresco. Você viu o chantinho agora na coladinha? Desculpa, Cláudia. É uma coisa. Normal, não é normal. Quem nunca? Quem nunca? É um armário. É branco. De repente, eu olho. Tem pigmento vermelho, tem pigmento azul, tem pigmento rosa. Mas é a vida, né, gente? Põe aí, amiga. Olha, que boa. Então vamos lá. Bora. Não vou falar dela. Bora, Bril. Olha só, a gente vai começar, a gente vai fazer uma caneca da cor, um balde. É, um balde da cor. Um balde. Tá? Então a gente vai começar com o branco, depois vamos usar um fundo vermelho, tá bom? E depois vocês vão ver quanto vai ficar. Lindo. Lindo. Ah, dica. Sem fazer meleca no saquinho de confeitar. Fala, Lívia. Ó, ó, ó. Bedradinho. Eu gosto de fazer assim, não assim. Certo? Microfone, eu. Ó, eu vou comprar meu toque no microfone, se não dá mais, eu tô de certo. Eu quero o quê? Queremos! Tchau, gata! Ui, gata! Quem tem fira? Tô gravando, é claro. Tem má fira. Tem má fira. Má sobrinha. Má sobrinha. Eu vou deixar esses dois aqui, gata, pra vocês. Eu acho... Ah, não, tá no link. Vou deixar o caminho aí. Ó, vou aplicar, vamos lá. Vou aplicar o chantilly da forma correta. Como eu ensinei na outra aula, a gente precisa de quê? De aplicar da forma correta pra gente ter bolo. Vamos fazer de conta que isso aqui é um bolo maravilhoso, decorado. Um bolo de chocolate com brigadeiro ou prestígio, alguma coisa. O cliente quer comer dois dedos de chantilly ou ele quer comer bolo? Então a gente precisa ter o quê? Bolo. E chantilly? Porque eu, particularmente, não sou como apaixonada, mas tem gente que gosta de chantilly. Mas só o chantilly não rola, né, gente? E não adianta eu aplicar aqui de qualquer jeito e depois ter que fazer o quê? Retirar tudo na espátula. Eu tenho um bolo de 15 por 15, eu preciso que ele fique pelo menos com um centímetro no máximo de chantilly. Tá bom? Então eu sempre começo da parte de trás do meu bolo. Eu poderia estar usando o bico 1A aqui, mas eu, pra economizar tempo, porque depois eu vou ter que lavar o bico, eu uso a manguinha de confeitar. Gosto da descartável, né, Flávia? Isso aqui é vida, tá? Isso aqui é vida. As mangas reutilizáveis são legais, mas perde tempo. E tempo pra gente, às vezes, é dinheiro pra quem tem uma produção muito grande, tá? E aí eu vou aplicar da forma uniforme aqui. Eu começo sempre com a parte de trás. Aqui eu tenho a logo da fábrica, correto? Então a minha parte de trás vai preservar. Ah, terminei o meu bolo e a minha parte ficou mais bonita essa daqui. Beleza, você pode até colocar. Mas, como tudo, a gente tem que encontrar a perfeição no que a gente quer. E se eu quero esse aqui, a minha frente, eu tenho que fazer ela ficar bonita. Aconteceu um acaso, deu o estragar? Beleza, vou colocar pra trás. Mas a gente tem que dar o nosso melhor pra essa ser a frente, tá bom? Sempre, sempre, tá? Aplicando da forma correta. A minha mão parada, o que gira é a bailarina, é quase igual um espatular, tá? Pra gente ganhar tempo. Não deixo espaço nenhum, pra quê? Pra não dar bolha de ar e me dificultar mais um pouquinho na hora de espatular, tá? Vamos lá. Presta atenção em tudo que a gente tá falando, pra poder ganhar brindes. É a última aula, hein, gente? Então, vai ter brinde, né, Japa? Presta atenção em tudo que a gente tá falando. Muito brinde! Muito brinde! Quem quer brinde levantar a mão? Bora! A última aula sempre é a coisa. Aqui, gente, eu fiz o fundo... A parte de baixo do meu bolo vai ser branca e a parte de cima vai ser vermelha. Como a Flávia falou, a gente podia fazer todo branco e usar o glitz vermelho aqui. Porém, a gente vai dar um fundo exatamente por isso. Porque a gente, o cliente, pega e coloca a mão, depois vai tirar a foto do bolo e tá lá aquela parte branca. Ou seja, vai amenizar um pouco se tiver também na cor do glitter embaixo. Não precisa ser aquele vermelho que o glitz vai dar, mas pelo menos um pouquinho vermelho, tá? A Flávia não fez um pouquinho, não. Mentira, ela fez muito, não, vermelho. Vai botar? Vai? Vai na fé. A gente tá pra lá e pra cá. Ó, o que que é tendência? Como a gente vai dar um formato que parece um vaso, uma caneca, então ele vai ficar mesmo mais curtinho. Então, não é por isso que eu preparei dois vermelhos. Porque ele vai dar uma... Vai, como se fosse a brilha que é a parte de cima. Come um vaso, um... Para você achar melhor, tá? Então, eu venho, bonitinho, eu gosto de começar atrás da Cátia Faz. Tá? Ó, bonitinho, vou virando, vou na foto. Eu costumo falar pras minhas alunas que se ela não tem prática, ela tem que fazer devagar. Ai, Prô, mas eu vejo aqueles vídeos que a pessoa faz que tá uma maluca. Tá? Acelerado. É o vídeo acelerado, a confeitaria tem que ser calma, o negócio tem que... É como a Cátia falou, às vezes ela faz até sentada, eu não faço porque a minha estatura não me deixa fazer sentada. Eu prefiro decorar sentada, entendeu? Mas aí é que cada um se encontra. Tira um vaguinho, porque tá abrindo. É, cada um se encontra da maneira que quer. Eu prefiro sentada. Mas tem que... Eu tenho alunos que não conseguem, de jeito nenhum, só em pé. Entendeu? Agora, bico, me desculpa, mas é sentada. Em pé pra mim não rola nada. Vamos lá? Então, aqui essa parte, eu estou fazendo como se a gente fosse fazer um bolo. É, ratinho. Tá? Tá bagunçado? Porque eu vou puxar um tiro por cima. Então, não tem problema, tá bom? Essa mesma técnica que a gente tá usando aqui, pra quem chegou um pouquinho mais tarde e não está seguindo santa, gordão, denário, doces e delícias da Cátia, comece a seguir. Pode fotografar, pode marcar, pode repostar, pode fazer o que vocês acharem melhor. Vou só pôr aqui em cima um pouquinho. É, o que eu tava falando? Ah, tá. Tu vai, gente. Eu tenho um bolo no meu Instagram que é um vaso, é a mesma técnica. O que muda é que a gente faz trabalho de bico em cima. Nesse a gente não vai fazer. Tá? Então, ó, vou fazer até aqui. É como a Cátia falou. Eu preciso depositar chantilly demais no meu bolo? Não. Aqui em cima a gente vai fazer um líquido preto, que é da Coca-Cola. Então, se já vai ter preto aqui em cima, eu não vou colocar muito chantilly, tá? O cliente quer? Bom, bom. Beleza? Agora eu vou deixar essa parte de cima mais gordinha. Vocês vão fazer como vocês preferirem. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu gosto de cima pra baixo. Tá? Então eu venho, ó. Vou deixar mais gordinho aqui. Mais uma carreirinha aqui embaixo. É sutil. Tá? Não é muito grande, não. É só uma coisa mais sutil. Porque se eu não depositar isso aqui, na hora que eu tombar a minha espátula, eu vou tirar muito chantilly daqui. Eu não quero. Tá bom? É. Então eu venho com sutileza. Só mais um pouquinho aqui. Tá? Bora cá, espatular. Vai nesse elemento. Vai, Rodrigo. Tá bom. Não vai. Vai, Rodrigo. Vai lá. Detalhe, eu vou também explicar uma outra coisa pra vocês. Nós não somos desorganizados e não estamos fazendo nada de última hora. A professora que estava na casa pra esse momento, que eu imprimi o imprevisto e não veio. E pra não deixar vocês embora sem o último conhecimento, nós nos unimos pra fazer uma live e uma aula pra vocês. Pra fazer uma live e uma aula pra vocês. Vamos lá, gente. A gente mais gordinha em cima. A gente mais gordinha em cima. E a gente mais gordinha em cima. A gente mais gordinha em cima. A gente mais gordinha em cima. Tá? Tá? Então, vamos lá. A gente mais gordinha em cima. Que chegou com uma bailarina que chegou com uma bailarina que tá custando tipo R$100, R$140, ouvi até que mais barata. Que é uma bailarina de vidro. A bailarina tem que ter rolamento. Se não, não adianta. Não, a culpa não tá em vocês. Está no material. Beleza? Então, vamos lá. Mãozinha parada. Não consegue ficar com a mão parada? Tenta travar de alguma forma a sua mão. Ou na sua bancada. Aqui pra mim tá baixo. Ou na sua bancada. Ou na sua cintura. Pra você conseguir. Tá bom? Vamos lá. Mãozinha parada. No ângulo aqui, ó. Pra gente fazer o coisa. Vamos lá. Observe o que ela tá fazendo. E me ouve aqui, ó. Nós temos dois kits pra sortear. Mas eu quero barulho. Eu vou falar. Isso aí. Puxou esse outro, né? Nem falou que é pra gritar. Olha lá. Holy Cake. Bem alto. Holy Cake. 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 Aê. e você gritar, Fábio! 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 Aqui, gente, eu comecei a especular, o que eu percebi? Que está faltando chantilly. Por mais que a gente coloque em cima, a gente tem que chegar aos poucos. Se eu colocasse muito, de repente eu iria tirar e jogar fora. Assim não, eu vou colocando realmente só o que falta, correto? E vamos lá, vamos colocar parte de trás do meu colo. Enquanto vocês estão observando aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o preto, tá? O preto, eu até usei a mesma espátula vermelha, não tem problema. Tudo que você for fazer em preto, pode ter um fundinho de outra cor, não tem problema, tá? Que não vai dar ruim. Vamos lá, dica de milhões, furando pra gente não fazer meleca. Quem falou, olha? Quem falou, olha? Faz de novo, vamos ensaiar. Faz de novo. De novo, vai. Olha! Nas moças! Eu amo! Primeiro, vai ser assim, ó. Aqui eu e a Cátia, a gente não é bagunça. A gente dá dicas de milhões. Então, quem começou a seguir a gente agora daqui pra frente, a gente sempre faz lives dando dicas de milhões. E essas são as dicas de milhões. Tá? Não vai fazer mais. Ai, que beleza! Tá bom? Tá ótimo! Sempre! Agora é só arrumar em cima pra gente... Bora lá! Aqui, gente, eu não vou fazer... Ah, Cátia, por que que tá sem chantilly aqui no topo? A gente vai colocar a Coca-Cola, né? Então, pra que que eu vou colocar mais chantilly? Se fosse meu bolo verdadeiro, eu já tinha feito uma pré-camada com um chantilly branquinho, correto? Mas o meu bolo não é verdadeiro, eu não vou gastar chantilly nem tempo, correto? Eu vou dar uma consertada aqui pra isso aqui dar uma... Um pá! Né, amigo? Só dar um... Um pá! Um pá! Pra fazer uma graça em cima? É, fazer uma graça. Agora eu vou dar uma completadinha aqui só porque eu não quero que fica feio. Eu quero a bordinha branca depois, tem branca aí, né? Pra fazer aquele bordinho em cima? Ah, tem a luz em cima. Não, vem aqui no saco. Esse bolo vai ser de Coca-Cola? É um bolo da Coca-Cola. Ah, não fiz isso. Ah, eu fiz isso. Não, não, aí não. Daí não, não, não. Ó, enquanto ela terminar lá, olha pra cá. Eu estou... Vou hidratar bem hidratadinho esse chantilly. Bem malinho mesmo, que é isso que eu quero, tá? Porque ele vai ser a minha Coca-Cola. Não é líquido. Eu não vou fazer uma drip quente. Eu vou fazer um líquidinho ali em cima pra fazer o movimento da Coca-Cola, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, mais molinho do que durinho. Fechou. Mostra aqui, ó, gata, como que tá a textura. Ó, é isso. Tá? Olha o brilho que eu fiz. Beleza? Deixou. Deixei ele aí. Eu vou pintar. Enquanto isso, eu já vou cortar com a bandinha. Vou falar igual vocês. Se eu chegar em casa falando desse jeito, meu marido dá um tempo pra fora. Eu tenho que me disciplinar. Eu vou embora amanhã. Ai, Jesus. Vai não, vai. Oi? Vai não, vai. Vou, gata. Pensa no marido que tá brincando pra mim e falando assim, não faz mais isso pelo amor de Deus. Alessio, eu vou deixar você. Ela vai perder o ônibus. Ele fala que eu trago luz pra minha casa. Amém. Então eu tenho que voltar pra minha casa, não, gente. Não. E eu sou assim mesmo, balançada, doida, mas fica do céu. Pronto, bebê. Agora eu consigo. Você falou, o que que nós vamos colocar nos dias? O que nós, confeiteiras, gostamos de confeiteiros, gostamos de... Glit. 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 Quando vocês falarem com os clientes, não fala mais que você vai pôr glit. É. É glit. É glit. Glit. O que a gente vai usar aqui, gente? Glit. Glit. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. vai fazer a beiradinha do copo. Sem bico. Sem bico, mas poderia ser com bico. O jeito correto é com bico. Mas como eu falei pra vocês, nós estamos aqui para deixar vocês com mais uma dica fabulosa pra levar pra casa. Porque a Sustina não é obrigada a nada. Ó, o que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu faço no da Frozen. Tá? Ó. Certo? Que é a coca. Ó, ó. Beleza? Também dá pra fazer marzinho. O que que eu faço na hora de fazer um mar nesse momento? O soft já é branco. Coloco, ele tá por baixo azul. Coloco e vou fazendo isso. Fica perfeito o mar. Fica a coisa mais linda. Eu tenho um bolo de pescaria feito assim. Tá? Ó. Enquanto a Kátia vai fazendo branquinho, eu vou ensinar vocês a fazer gelo verdadeiro. Tá? Ele é verdadeiro porque pode comer. Mas, ele vai ficar inteirinho em cima. Fala aí que eu já falo do gelo. Eu vou ficar um pouco em outra, tá? Sem bico é complicado. Mas vamos lá. Vai dar certo? Vamos lá. gelinho. Então, como que eu faço? Principalmente aqui no rio que é calor. Existe uma coisa que se chama agar-agar, que é um pozinho parecido com gelatina. Tá? Eu vou colocar 300 ml de água numa panela. 300 ml de água. Tu tá me filmando, amada. Ai, que lindo. 300 ml de água. Duas colheres de agar-agar. E duas colheres de açúcar. Com a panela desligada. Dou uma mexida. Aí eu posso ligar o fogo. E vou dissolver isso. Quando ele começar a ferver, a minha forminha de gelo tem que estar com desmoldante. Eu vou jogar essa melequinha. Meia hora no freezer, você vai pôr esses gelinhos aí em cima da Coca-Cola. Bora! Você vai me filmar? Não tô me ouvindo. Fala aqui pra cá. 300 ml de água. Normal. Aí eu venho com duas colheres de agar-agar. De chá. Colheres de chá, tá? Agora vai. E a Sabe, em breve, terá esse aditivo porque eu tô, ó, na cabeça deles. Tá? Vai bater meu nome nesse aditivo. De tanto que eu deixo o saco deles. Duas colheres de agar-agar. O açúcar é opcional. Eu gosto porque se tem uma criança, ela vai querer comer ainda com a docinha. e aí eu tô lavo com umas colheres de açúcar. Mexeu, ferveu, forminha com desmeldante. Não tem o desmeldante, óleo. Beleza? Meia hora no freezer fica perfeito, fica lindo. Beleza? Tá, tchau, 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 nós vamos colocar o topo e quando eu virar eu quero ouvir vocês gritarem muito e a Japa tá de olho. Eu quero ver, gente. E tem muito brinde. o que é 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 o que O que é que está fazendo o saco ali? O que é meu negócio? O branco, o que é meu negócio? Não tem problema, porque eu vou fazer. A caneta, ele que chega assim de cima? Cadê? Ah, mas errou. É, tipo assim, você vai chegar aqui pra tudo. Não, não, não. A gente já filma. Não tem aquele brilhinho, aquele branco? Bento queijo. Essa caneta, a gente bota o cheiro com branco primeiro, ou pode ir lá direto? Não, não, ó, ela tem uma dúvida, e aí eu vou esclarecer de todo mundo. Bento cake, vai escrever por baixo, com a branca, pra depois fazer com a preta? Não. Eu tenho três vídeos no meu Instagram ensinando a fazer o Bento cake. Cala a rouba. Meu arroba é Santa Comer Underline Doces, tem a minha carinha linda, verde, e o dela é Delícias da Kátia, tem ela linda. Delícias Kátia Lima. Delícias Kátia Lima. Delícias Kátia Lima, depois eu vou contar pra vocês que ela não tem nada, ela não tem nada, ela tem outro nome. Cala a boca. Mas o meu barulho. E lá tem a escrita, o preto vai direto no branco do chantilly, e não mancha. Eu já decorei pelo seis horas da manhã, entreguei seis horas da tarde, e ele não manchou. O preto não mancha. Fala o Instagram de novo, estão perguntando. Aqui, mostra aqui, ó. E Delícias Kátia Lima. Ó, aquele ali foi feito na canetinha. Foi feito na cesta, na japa. Não mancha, prova de que não mancha. Aquele ali, ó, do Homem-Aranha. O chantilly rachou, e a canetinha não manchou. E ela não vai escorrer. Então você pode fazer qualquer detalhe no bolo que não vai dar ruim. Tá? Eu quero gritaria. Vira, sua louca. Vamos girar junto. Peraí, peraí. Peraí, a gente vai virar junto. Que nóis, né, bagunceira. Maravilha, ó. Peraí, ó. Assim, cria uma expectativa. Peraí, ó. Eu já vi. Caixa bonitice. Caixa bonitice, né? Bora. Bora, viu? Bora, viu? Um, dois. É o nosso sucesso. Bora lá. Um. Ah, eu vou chorar. Para. Vai. Um, dois, três e já. Uh! Fabi, 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 Fabi. É o seu bolo. Uhul! Tira em palco do bolo. Vai, Japa. Mostra aí. Foi esse daqui. Vamos tirar? Claro. Vai ter brinde. Se sair, vai ficar certo. Vai. A moedinha, a moedinha. A moedinha. A moedinha. Cadê o guardanapo? Não, tem que ter. Peraí, peraí. Uma dica aqui. Vocês fazem a moedinha. Depois vocês entram. 3D Monte. Não é isso? 3D Monte. Vocês compram. É isso aí mesmo. Vocês. Tá fraca, amiga. Vocês comprem com a marca de vocês. Quem não tem cake board, isso aqui é uma ótima ideia. Natal. Pra vocês fazerem guirlanda, tortas e colocarem também. A gente vai pintar ela com delicadeza. Vamos virar com a pinça porque não precisa ficar minha digital aqui, certo? E aí, ó. Ó. Vamos pegar e colocar a nossa moedinha no nosso bolo. E aí eu vou colocar como eu sou abusada. põe aqui embaixo, capitão. Põe aqui embaixo, capitão. Eu ia botar aí, não, mas tá bom. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Não, vai manchar. É aqui. Isso, ficou lindo. Uhul! Vira todo mundo. A minha filha vai ficar ali. Mafirinha. 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 A gente vai tirar. Só vamos tirar uma ali que tá acabando a bateria da coleguinha. Peraí. Deixa eu pôr isso aqui aqui. Cadê o preto? Tô vendo que o pouco do negócio não cortou. Não, não. Não, não. Tá engasguei com água, Jesus. Aí a confeiteira morre engasgada na frente de todo mundo. Não dói, cara. Sabe? Bora. Vem cá, gente. Vem já. Vamos. Ô, Japa, finaliza. Tchau, Japa. Não finaliza não. Deixa todo mundo ver na nossa palhação. Tá bom. Qual é o stand mais alegre? Podre! Gente, obrigada. Tchau, 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 tchau. A gente vai ficar aqui se vocês quiserem tirar foto. Tá bom, vai terminar ali. A gente fica aqui pra vocês tirarem foto. Vai, cara, gente. Ah, esqueceu. Ó, tá lá.